A audiência pública para debater a tarifa da energia no Amapá, proposta pela Câmara de Vereadores da Capital, reuniu representantes da Assembleia Legislativa, da Prefeitura de Macapá, vereadores da Capital e de outros municípios do Estado, além de representantes da CEA Equatorial e os consumidores, que hoje se sentem prejudicados com a tarifa cobrada pela prestadora do serviço. A finalidade da audiência é buscar medidas para solucionar os problemas através de um documento que será elaborado após os debates aqui na Casa de Leis. A gente ouve reclamação de todos os lados da cidade e a gente resolveu fazer aqui na Câmara essa audiência pública para que a empresa pudesse dialogar com a população, informar sobre a tarifa, como é feita essa montagem da tarifa, a soma da tarifa, porque a situação do serviço, muita reclamação das pessoas com o corte no final de semana, outras situações, a falta de energia que continua constante na nossa cidade. Então, trouxemos aqui os representantes, os deputados estaduais, federais, a própria empresa e a população em geral para fazer a sua crítica, dar a sua sugestão ao vivo aqui na Câmara. Então, o que nós queremos é contribuir da melhor forma com essa situação. Mas os encaminhamentos após essa audiência? Nós vamos fazer um grande documento com todas essas reclamações e sugestões também. Vamos repassar os deputados federais e estaduais, que têm a possibilidade de intervir diretamente na ação da empresa e também na ANEL a nível federal e também para a empresa, para que ela possa se adequar a algumas exigências da população de Macapá. Há a possibilidade, então, presidente, de rever essa tarifa para não prejudicar a população que vem se sentindo lesada? Sim, alguns deputados do estado federal já estão trabalhando nisso, tentando reduzir, por nós sermos um estado produtor de energia, já estão trabalhando para que mude esse patamar de energia daquele estado que não produz e quem produz tem uma redução. Então, só isso aí já ajudaria muito o Amapá. Então, a gente está esperando que isso vá para a frente o mais rápido possível. Essa cobrança está sendo muito abusiva. Antes, tinha gente que pagava R$ 180, R$ 160, R$ 70, R$ 80. Hoje, está pagando R$ 600, R$ 700, R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.200. Então, isso está um absurdo. Essa empresa está fazendo o que ela quer. Então, ainda bem que tem vereadores nesse porte que fazem esse tipo de audiência pública para a comunidade vir e falar onde dói. Mas, infelizmente, a comunidade não atende. Mas, nós como liderança, representantes de bairro, nós estamos aqui para intervir pela nossa comunidade. Lá no meu bairro tem moradores que estão já há mais de dois meses sem energia. Por quê? Porque eles não têm o valor para pagar. A Equatorial vai lá, tira o fio, leva o fio e está lá. Tem uma família lá que não tem pai, só a mãe e quatro filhos. Então, ficam no escuro lá esse tempo todinho. Então, viemos aqui sim, vamos, enquanto estiver, em defesa da nossa comunidade. Porque a Equatorial está extrapolando, já extrapolou, já passou dos limites. Alguém, alguma autoridade tem que tomar frente, Ministério Público, Governador, Prefeito e etc. Tem que defender a comunidade, porque está demais. Será que essa tarifa é justa? Porque, a gente olha, já tem um aumento previsto de 36% que vai ser cobrado agora a partir de dezembro. E a gente verifica que essa empresa, ela está prestando um serviço de péssima qualidade para o consumidor. Porque o consumidor, muitas das vezes, ele está sendo cortado a sua energia sem a notificação, que é irregular. E, muitas das vezes, também acontece uma inspeção que eles estão fazendo sem comunicar ao consumidor. Eles chegam de forma repentina fazendo essa notificação. E, muitas das vezes, saindo de lá, multando o consumidor sem que o consumidor está presente. E isso também é uma forma irregular de cobrança. A gente está inteiramente à disposição para fazer esclarecimentos de como é feita essa cobrança, de onde vem o valor. Tem todo um contexto do Ministério de Minas e Energia, onde há um órgão responsável por estipular esse valor. Esse órgão é federal, chamado ANEEL. E nós somos regulados por esse órgão, somos distribuidores de energia elétrica, somos um agente que faz parte do sistema de distribuição de energia. Então, de posse dessas tarifas que são determinadas por este órgão, que é federal, nós devemos aplicar a cobrança. Então, nós estamos inteiramente à disposição para tirar esclarecimentos e explicar como é que isso é feito, para que o consumidor tenha entendimento de onde vêm esses valores e como eles são aplicados. A que se atribui a alguns aumentos que vêm sendo questionados pelos consumidores? Tipo, uma energia que viria R$ 200, passa a vir R$ 400 no mês seguinte. A energia, de mês a mês, ela pode variar o valor da fatura de acordo com o consumo. A tarifa, que é o valor pago pelo consumo, ela é ajustada de tempos em tempos, não é a todo mês. Então, tem as revisões tarifárias, onde há o reajuste tarifário. Então, tiradas essas situações esporáticas, onde há reajuste tarifário, resta a alternativa de alteração de consumo. Se o consumo altera mês a mês, se um mês você consome menos, você vai pagar relativo àquele consumo. Se você consome mais um mês seguinte, você também vai pagar um valor maior relativo àquele consumo que aumentou. Eu fico por aqui com você, no estúdio. Eu fico por aqui com você, no estúdio.